Oi, nossa entrevista hoje é com o candidato Edmilson Rodrigues. Candidato, obrigada por estar aqui conversando comigo. Eu queria saber o seguinte, se eleito prefeito, o que você faria de diferente agora, que não fez nos dois mandatos que teve? Mais participação popular, se é possível falar assim, todos os segmentos sociais têm que ajudar a governar. No entanto, inicia-se com políticas inovadoras, como a implantação de uma Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, segurança, porque temos um corpo da guarda e outras instituições que podem agir na segurança, na cobrança da postura municipal, enfim, para combater a violência com a presença nas ruas, nos vários distritos, mas prevenção, porque a segurança tem que estar articulada às áreas de educação, esporte e artes, com cada distrito tendo um centro de esporte, arte e lazer, integrado à escola de tempo integral, e ao mesmo tempo reforçar o programa de atenção básica à saúde, tanto fortalecendo os postos, e em cada distrito, no mínimo, um posto, funcionando 24 horas, e o programa de saúde em casa, para desanuviar a pressão nos hospitais da 14 e do Guamá. imediatamente, 80% das procuras hospitalares se dão, isso está provado pelo Ministério, pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que quando você investe na atenção básica, você reduz até 80% da busca por hospital. Agora, hoje, na sua opinião, o maior problema de Belém é qual? E na ordem prática e possível, porque há muitos projetos, nessa época de eleição se fala em muitos projetos, é possível, viável, para resolver esse problema. Qual seria a solução? Eu acho que tem duas. O meu primeiro ato vai ser criar a Secretaria de Segurança e Prevenção. É o primeiro ato, mas implica em organizar os postos avançados, então tudo exige um procedimento posterior. Porque se eu quero oito postos avançados, pelo menos um em cada distrito, e em alguns bairros muito populosos, nós temos que ter mais estruturas de representação da guarda, para que a presença dela seja realmente visível. Não seja uma presença só real, mas sem percepção popular. Porque a sensação de segurança, ela ajuda a combater a violência. Mas isso é um procedimento. Só que é o primeiro ato, em 1º de janeiro de 2017. No entanto, os postos 24 horas e a seleção para quase 300 agentes de saúde, para retomar o número que nós tínhamos em 2004, de 902 a 1.000 agentes, hoje só são 638 depois de 12 anos. Essas são medidas que são feitas logo no primeiro mês, na primeira semana. Agora, os governos municipais, estaduais e federais estão tendo muitas restrições orçamentárias. Esses governos têm passado por problemas críticos. Haverá dinheiro, por exemplo, para contratar mais guardas ou mais pessoas na área de saúde? Isso é viável? Vira realidade? Eu acho que o que é prioridade tem que ter dinheiro. Quando eu criei a Bolsa Escola de um salário mínimo, 120 e tantas mil pessoas foram beneficiadas, as famílias. E as pessoas diziam, tem dinheiro para isso? Teve, porque foi prioridade salvar vidas. Tirar crianças e adolescentes da rua, evitar que se envolvesse com violência. Isso ajudou a Belém a ser uma cidade segura, da paz, com o fim dos projetos sociais. Então, quando você diz assim, macro-drenagem da bacia da Estrada Nova é um projeto caro, é possível? Só que tem dinheiro perdendo valor, porque a obra está quase parando. Para a Coria é possível? A macro-drenagem? Essa obra está totalmente parada. Então, se nós reiniciamos, é um dinheiro que vai ser movimentado, vai gerar emprego para operários, vai melhorar a vida do povo que vai sair do lagamento. BRT, se conclui, você tem emprego na condição civil, tem melhoria do transporte na cidade. Então, veja só, a obra parada quando tem dinheiro, esses projetos têm dinheiro. A bacia do Tucunduba tem 70 e tantos milhões, hoje coordenados pelo governo do estado. Nós vamos entrar em cooperação, como eu fiz no tempo da bacia do UNA, que quando a prefeitura assumiu, junto, aí a obra avançou e você vê hoje, Telegra, Sacamenta, Pedreira, Barreiro, outros bairros. O nosso tempinho está acabando. Eu queria saber o seguinte, as pesquisas indicam que você vai ao segundo turno, é o que indicam pesquisas. Se você for ao segundo turno, quem seria, na sua opinião, o seu candidato mais forte, aquele que seria mais difícil? Acho que o mais forte sou eu. Quem vier, se houver segundo turno, que eu ainda acredito que nesses dez dias que falta para a eleição, pode ocorrer aqui um verdadeiro movimento cívico por amor a Belém. O que as pesquisas indicam é que há dois candidatos que estão no patamar abaixo de 20 pontos. E nós estamos no patamar acima de 30 pontos, mais de um terço da população, desde as primeiras pesquisas. Então, se um terço disso conseguir mais um voto, a gente ganha em primeiro turno. É difícil, mas é possível. Se houver segundo turno, não importa quem seja o adversário. O importante é que nós vamos chamar todos os que amam Belém para ajudar a reconstruir a nossa cidade, que Belém precisa e pode ser uma cidade segura, democrática e feliz. E aí, gostou do vídeo? Então compartilha e vem conversar com a gente no blog e nas redes sociais do Espelho Meu. Você pode mandar sugestões, comentar as reportagens, pode elogiar a equipe, se quiser, pode até falar mal. Mas olha, se for falar mal, fala inbox para não magoar. Tá bom? Até!